Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, turma. Bom dia, bom dia para todo mundo. Vamos esperar o YouTube avisar a galerinha. Bom dia, João, Cláudio, Pathy. Tranquilo, galera? Estão me ouvindo bem? Escutando, ouvindo, vendo? Deixa eu ver aqui se o delay está... Não sei se o delay aqui está... Está beleza? Deixa eu só colocar para eu ver no YouTube, que no YouTube sempre é melhor para ver. Esperar carregar as coisas aqui. Áudio e vídeo perfeito. Muito bem, muito bem. Vamos lá, turma. Pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Hoje, nós vamos fazer uma imersão aqui em backlinks. Para quem não sabe o que é backlink nem nada, coloca no chat aí para mim. Se você não sabe, não sabe para que serve, nunca ouviu falar, já deixa aí nos comentários, porque aí eu vou saber até que ponto que eu posso avançar. Então, coloca aí para mim. Se você tem alguma dúvida sobre backlinks, etc., coloca aí também, porque aí eu vou dosando aqui até que ponto eu posso avançar. Beleza? E, pessoal, para quem ainda não se inscreveu no canal da Escola Ninja WP, se inscreve aí, tá? Isso ajuda muito o canal da Escola a crescer. Beleza? Dá um like, deixa um likezinho aí, que o YouTube vai entregando conteúdo. Se o YouTube ver que está rolando uma live e ninguém está dando like, ele fala, ah, esse conteúdo deve ser ruim para caramba, né? Então, manda aí, ok? Então, vamos lá, turma. Deixa eu compartilhar a minha tela. Só um instante. Espera aí, deixa eu só ver cadê a minha tela. Cadê o negócio aqui? Certo. Estava ali. Muito bem. Muito bem. Bom dia, galerinha. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui, porque tem muito conteúdo para passar. Então, hoje vai ser uma coisa que... ... Pode ser que demore um pouco. Mas vamos lá, galerinha. Eu estou aqui com o PDF que eu montei. Tive alguns problemas com o Canva aqui, mas, enfim, vai ser no PDF mesmo, tá? Turma, hoje nós vamos falar sobre backlinks, tá? Um tema extremamente controverso, um tema que eu acredito que muitos profissionais de SEO, eles falam, mas não conseguem abordar de uma maneira assim, que eu acho que não sei, né? Talvez eles tenham até medo. Então, vamos lá, turminha. Vamos ver aqui. Então, antes de começar, eu quero dizer o seguinte. Para quem que é essa aula, né? Antes de mais nada, para a gente dosar as expectativas aqui, ok? Então, para quem que é essa aula? Essa aula é para quem é empreendedor e trabalha na internet. Então, se você é um empreendedor e não trabalha na internet, se você não tem nenhum negócio na internet, talvez, né? Gestores de tráfego. Então, se você aí é um gestor de tráfego, é um filho do Sobral, né? Profissionais de SEO, entusiastas de SEO e profissionais de marketing digital, ok? Então, para quem não é essa aula? Para você que busca uma fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia. Então, se você está aqui pensando que você vai encontrar o truque, a carta branca, o as de paus, para você ficar milionário, fazer 15 mil reais todos os meses, cara, fecha o vídeo. Tem várias, deve ter alguma outra live aí rolando nesse exato momento, prometendo que você vai ganhar 50 mil reais por mês. Mesmo que você seja um completo iniciante. Que você esteja começando do mais absoluto zero. Vocês já entenderam que essa copy, ela é traiçoeira, né? A única coisa que eu prometo para vocês aqui é eu faço a autoridade de vocês crescer. É o que eu prometo. A autoridade de vocês vai crescer. Ok? Muito bem, turminha. Então, vamos lá. Vamos começar aqui já direto ao ponto, tá? A gente vai ter um pouco de teoria no início para a gente equilibrar a turma e depois a gente vai partir para a parte prática. Combinado? Pode mandar nas dúvidas aí, viu, gente? Aí, conforme for, eu vou pegando as dúvidas conforme eu vou pegando aqui. Beleza? Gente, o que é um PA e um DA? Vamos começar já de cara falando isso. O que é esse tal de PA e o que é esse tal de DA? Tá? Gente, PA vem de autoridade de página. Do inglês, se chama Page Authority. E o DA, Domain Authority. Isso, para vocês, não significa bosta nenhuma. Mas eu vou explicar para vocês, tá? O que acontece? Antigamente, para quem é novo de SEO, antigamente, a gente tinha uma métrica do Google que nem existe mais, tá? É que o nome nem lembro. Pode ser bem se fizeram. Page Rank. O nome é o Page Rank. Quem aí é das antigas de SEO deve lembrar desse nome, o Page Rank. O Page Rank é um algoritmo criado pelo Google, lá nos primórdios do Google, que era, ele calculava a sua autoridade. Só que o que acontece? O Page Rank, ele era muito fácil de ser manipulado. Ele era, basicamente, um algoritmo que calculava quantos links de entrada uma página tinha. Então, quanto mais links de entrada uma página tinha, maior era o Page Rank. Só que ganhar links de entrada era uma coisa relativamente fácil naquela época. Você fazia um mega spam aí de comentários, você bombava seu Page Rank. E aí, o Google, tendo essa dificuldade, uma empresa chamada Moss, criou o primeiro conceito, que é o PA e o DA, que é a autoridade de página. Isso é calculado em cada página do seu site. E o DA, que é o Domain Authority, que é uma média que calcula a autoridade do domínio como um todo. Ou seja, agora eu tenho uma métrica que calcula a página individual e uma métrica que calcula o domínio como um todo. Beleza? Só que, o que mudou do DA e o PA? Que agora, ele não é mais calculado somente baseado em links de entrada. Olha para você ver como que isso muda. O Page Rank, ou seja, quanto mais links você recebia, não importa de onde, não importa de onde, pode ser link porcaria, pode ser link bom, pode ser link de spam, pode ser link, enfim. Então, nessa época do Page Rank, surgiu muitas PBNs. E as PBNs deram muito certo nessa época. Porque o Google não tinha nenhum critério. Eles conseguiam manipular o Page Rank. Já agora, o PA e o DA, você não consegue mais fazer isso. Porque o PA e o DA, ele é calculado, além dos links de entrada, outros fatores também são considerados. E poucas pessoas sabem disso, tá? O cálculo do PA e o DA é baseado nos links de entrada do seu site. Quanto mais links você recebe, melhor é. Porém, que ele também leva em consideração o tráfego do seu site. Ele leva em consideração a qualidade dos links. Se você está recebendo muitos links de .com.br, de .com.gov, .edu, do portfólio dos seus links, ele é calculado também, baseado na retenção do seu site. Ou seja, vamos pegar aqui, turma, um site que você acabou de comprar no registro.br, acabou de comprar, ele tem um domain authority de 70. Opa, um domain authority de 70. É um domínio muito forte. Só que, se você compra um domain authority de 70 e começa a produzir conteúdo, na teoria, você deveria ranquear mais rápido. E, afinal de contas, aquele domain authority de 70, ele diz sobre a qualidade do domínio. Só que não é tão bem assim. Porque o que acontece? Muitos daqueles links que estão ali, primeiro que eles já estão expirados. Ou seja, aquelas URLs que estão ali, elas já nem existem mais. Então, você perdeu, querendo ou não, aquela autoridade que está ali. Segundo, você perdeu o perfil de qualidade daquele site. Então, você perdeu o tráfego dele. A única coisa boa que se tem em comprar um domínio com PA e DA alto é que você tem a possibilidade de recuperar a autoridade dele. Ok? Então, você recupera aquela autoridade. você vai ter que recuperar a autoridade e vai ter que recuperar o tráfego. E aí, você vai conseguir ter aquela autoridade fiel como era antigamente. Tem muitos colegas que compram domínios com PA e DA alto e o site dele com baixas visitas. E a pessoa não entende. Mas espera aí, eu comprei um domínio com autoridade alta. Eu deveria estar recebendo muitas visitas. Não é assim que a internet diz que é? compre domínios inspirados e isso vai te dar uma vantagem competitiva. Vai te dar uma vantagem competitiva, sim, porém, você precisa de consertar, você precisa de restaurar a ordem de como esse domínio estava na época que ele estava vivo. Você precisa voltar aquelas URLs como estava antes, mesmo que seja com outro conteúdo. Só da URL estar viva já está ótimo. Ok? Então, o DA, que é o Domain Authority, que é a métrica que nós temos, ela é calculada em uma série de fatores, não apenas os fatores de linkagem interna. Links internos, qualidade do conteúdo, autoridade, etc, etc, etc. Não apenas as linkagens internas. Ok? Flávio, e o PA? O PA, ele calcula o tópico de autoridade, o quanto essa página é autoridade nesse tópico. A gente vai falar disso mais adiante. O PA, guarde aí, o PA e o DA. Então, o que você tem que saber nesse slide? O DA calcula o poder do domínio como um todo de todas as páginas. Ele é a média do poder de todas as páginas. O PA é o poder da sua página avulsa. Apenas uma página. Beleza? o que que é um backlink? Para quem não sabe o que é um backlink, basicamente, um backlink é quando alguém da internet, que não seja você, faz um link para você. Ok? Isso é um backlink. Então, quando alguém... Só um minutinho, turma. porra, é obrigado, viu? Valeu. Um backlink nada mais é quando alguém da internet linka para você. Então, o G1 foi lá e fez um link para você. Isso é um backlink. Isso chama linkagem externa ou também conhecido como SEO off page. off page é tudo que a gente faz fora do nosso site. As estratégias que geram em torno fora do nosso site. O SEO on page é o que a gente faz dentro do nosso site. Ok? E o backlink são sites que estão linkando para nós. Tá? Então, essa é mais uma peça do quebra-cabeça. Link building. o mercado vai ser complicado. Gente, eu coloquei esse slide aqui para dizer o seguinte. O que é link building? Link building é uma estratégia de SEO para construção de links. Link building é isso. Link building é uma estratégia de SEO para construção de portfólio de links. Ok? E eu coloquei aqui até uma coisa provocativa que eu adoro provocar as pessoas. Isso aí é uma coisa. Eu acho que é um mal que eu tenho de provocar. O mercado faz isso ser complicado. Por que o mercado faz isso ser complicado? Turma, pelo seguinte, backlink é o ativo mais precioso que nós temos de SEO. É o mais caro. Hoje, está todo mundo aí produzindo conteúdo com inteligência artificial, não está? Chate EFT, robô SEO, entre várias outras coisas. E o link building? Então, as agências de SEO, os profissionais de SEO, eles apostam o seu produto em cima disso. Ah, beleza, você pode produzir conteúdo aí, mas você não vai conseguir criar autoridade, você não vai conseguir ter link building, você não vai ter backlink, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo. Então, eles depositam a sua autoridade em cima disso, porque é difícil e eles fazem parecer difícil propositalmente. Afinal de contas, é o ganha-pão deles e eu não estou aqui para roubar o trabalho de ninguém, eu estou aqui para equilibrar o jogo. Estou aqui para empoderar você, o meu papel aqui é para empoderar você, empreendedor, de que isso é a maior mentira que existe no mercado. Link building não é para ser difícil, mas como desde que mundo é mundo isso foi pregado, foi uma filosofia no mundo do SEO que isso é difícil, o que é difícil tende a ser caro e o que tende a ser caro, você vai lá e paga rios de dinheiro para conseguir. Algumas pessoas podem até pensar, Flávio, você fala de um jeito, que parece que está querendo ser em ódio dos profissionais de SEO. Não, não tenho, eu sou um profissional de SEO. Eu só não gosto quando as pessoas agem de má fé. É um valor que eu tenho, viu, gente? É um valor que eu tenho. Eu não gosto de injustiça. Isso é uma coisa que eu tenho. E eu acho que todos os profissionais de SEO, digo todos, eles fazem o link building parecer ser uma coisa que somente eles podem ter acesso. sim, eles fazem isso e é quase que uma coisa proposital para você se sentir tipo, não, cara, você tem que contratar uma agência de link building senão você não vai conseguir fazer link building na sua vida. Mas eu também não vou mentir, tá? Que não é uma coisa que você vai chegar ali agora e fazer. Calma, a gente vai construir uma coisa junto, beleza? Então, turma, link building é uma estratégia de construção de links e link building não é difícil. Não é difícil. É uma estratégia poderosa que pode dobrar, triplicar, quadriplicar seus resultados. Isso é fato. Tanto é que quem aí assistiu o SEO Summit, não sei quem está aqui assistindo o SEO Summit, 90% das palestras tinham nome lá, o nome que eu não gosto nem de pronunciar que já me dá até dor de barriga. Que basicamente é construção de links, construção de autoridade. 90% das palestras do SEO Summit era sobre isso. Construção de autoridade, construção de autoridade, construção de autoridade. E a empresa na qual foi a mentora do evento, o produto que ela vende na verdade é isso, é um SEO com construção de autoridade. Ela não vende o SEO só pelo SEO, ela vende um SEO que dá resultado, mas um SEO que dá resultado, ele ancora no que eles chamam de relações públicas, que é, relações públicas nada mais é do que você contratar um jornalista que vai divulgar seu conteúdo na mídia e você vai ganhar backlink. É isso, resumidamente, contrate um jornalista, ele vai publicar uma matéria sua em algum canal de notícia e talvez aquele canal de notícia vai fazer um backlink pra você. Ponto. E aquele backlink vai ajudar o site do cliente deles a aumentar a autoridade. Aumentar o que? O DA, o Domain Authority. Aumentando o Domain Authority, ele sobe nas buscas do Google, subindo nas buscas do Google, ele começa a performar. Beleza? Então, vamos lá. Comprar backlink é um bom negócio? Isso aqui é uma outra coisa também, galera, que é muito controverso. 99,9% dos profissionais de SEO vai falar com você nunca compre backlinks. Nunca compre backlinks. Mas por que, afinal de contas, eles falam pra você nunca comprar backlinks? Eles falam, mas não explicam. Eles só falam, não compre. Ponto. Me contrate, eu consigo backlinks pra você, mas não compre. Gente, se você acabou de registrar um domínio virgem, acabou de registrar um domínio virgem, comprar um backlink não vai fazer mal nenhum pra você. Ponto. Ele ainda pode até te ajudar naqueles primeiros dias que você nasceu. Só que ninguém vai te falar isso. Agora, quando você já tem um site com maturidade estratégica, comprar backlinks não vai fazer nenhum efeito pra você. E te digo mais, o Google já é inteligente o suficiente para saber a qualidade dos links que você está recebendo. O Google é inteligente, cara. Ele não é mais burro igual era antigamente que você inflava, comprava um monte de backlinks e subia sua autoridade. Não. Ele fala, beleza, esses links aqui, esse perfil de links, ele já é manjado. eu não vou mais depositar o link justice pra você. Não vou mais fazer isso. Então, comprar backlinks para sites que já têm autoridade não vai fazer benefício nenhum pra você. Ele só gastou seu dinheiro. PBN. O que é esse troço de PBN, tá, gente? PBN vem da sigla. É Public Blog Network. basicamente é uma estratégia que os profissionais de SEO faziam no passado para fazer um conglomerado de sites. Os próprios profissionais de SEO tinham um conglomerado de sites deles mesmos, tudo na mesma hospedagem ou em algumas hospedagens diferentes e todos os sites lincavam entre eles. O Google reconheceu esse esquema e milhares de sites caíram na busca orgânica do Google porque isso é manipular a busca do Google. hoje PBN é caro e não tem mais o efeito como tinha 10, 15 anos atrás. Por que que é caro? Para uma PBN funcionar bem, uma PBN profissional, você precisa de ter todos os sites espalhados em várias hospedagens diferentes, IPs diferentes, hospedagens diferentes, países diferentes, ok? com donos de domínios diferentes, isso é caro, imagina você ter que registrar 200, 300 domínios em seu nome, imagine você ter que contratar várias hospedagens diferentes, em lugares diferentes, com IPs diferentes e por aí vai, é caríssimo, só que antes, há 10 anos atrás, isso aqui era barato, era muito barato, só que hoje não funciona mais, então PBN é um esquema que a gente chama de Black Hat, que a gente fazia para aumentar a autoridade do nosso site, vocês estão percebendo que desde os primórdios do SEO, nós sempre buscamos aumentar a autoridade dos nossos domínios? Desde os primórdios, ou seja, é um troço, era muito esquemático, a gente estava o tempo todo buscando esquemas para aumentar a autoridade, nós não estávamos buscando esquemas só para produzir conteúdo, e sim para aumentar a autoridade. Backlinks tóxicos, o que são backlinks tóxicos? Basicamente são, quando você compra um domínio, ele já recebeu backlink de um monte de lugar da internet, alguns backlinks são de sites de pornografia, de pedofilia, de conteúdo adulto, de drogas, de armas, o Google reconhece esse perfil de backlink como perfil tóxico, ou seja, provavelmente muitos de vocês aqui já mandou lá na comunidade do Robo.seo, claro, dá para comprar esse backlink? Aí está lá, spam, score, quanto maior for o spam, score desse domínio, pior é, porque é um domínio que tem uma reputação ruim, basicamente isso, ou seja, quanto maior for o índice de spam de um domínio, pior é, e arrumar isso, pessoal, leva-se meses, e às vezes nem compensa, preferiu você começar a criar uma autoridade do zero, do que tentar limpar o nome sujo de alguém, então, de forma bem simplória, backlinks tóxicos, é como se você tivesse seu nome sujo no Serasa, ponto, seu nome está sujo, cara, você tem que limpar ele, por que os backlinks são tão importantes? Agora a gente vai entrar numa parte aqui, eu peço que vocês prestem bastante atenção, gente, pessoal, no mundo do SEO, nós temos o SEO on page, que é o que você faz dentro do WordPress, palavra-chave no título, conteúdo, links, isso e aquilo, aí nós temos duas coisas, SEO on page e SEO off page, o SEO off page é o que você faz fora do seu site, o seu site, ele não, você não vai conseguir crescer e escalar o seu site de maneira consistente sem você crescer a sua autoridade, não dá, a gente vê ali no grupo alguns colegas divulgando resultados, ah, meu site está recebendo dois mil acessos, meu site está recebendo três mil acessos, uma coisa é você receber dois, três, cinco, dez mil, vinte mil acessos em três meses, outra coisa é você receber cinquenta, cem, cento e cinquenta, um milhão de visitas mensal em vinte e oito dias, entenda que uma coisa é você receber duas mil visitas, outra coisa é você receber duzentas mil visitas, você está entendendo que existe um caminho entre duas mil e duzentas mil? Ok? Para você chegar em duzentas mil visitas, você vai precisar de duas coisas, ter uma gama gigante de palavras-chave, boas palavras-chave, dois, o seu domínio precisa ser forte o suficiente para sustentar a sua autoridade, porque você vai começar a disputar posição com grandes players de mercado, e disputar posição com esses caras não é só no conteúdo, não é só no conteúdo, o SEO off-page, ele diz muito, o SEO off-page, ele diz muito sobre o poder do seu site, então quanto maior você tem de poder no seu domínio, mais facilidade você tem de alcançar posições em palavras-chave que são difíceis, então uma coisa é você ter ali mil palavras-chave que cada uma delas tem buscas no mês e para cada uma daquelas ali você vai receber 30 cliques 30 cliques vezes 100 né, então você vai ter ali 3 mil buscas no mês, agora, se você quer ter um negócio digital na internet escalável lucrativo vamos pensar como donos de empresa por um minuto, vamos esquecer os backlinks vamos esquecer os backlinks agora, você acabou de registrar um CNPJ a sua empresa é uma empresa de vamos pegar aqui, tá, é uma empresa que vende é sei lá vamos pegar aqui cursos de inglês você é uma empresa que vende cursos de inglês não importa pode pensar qualquer coisa você foi lá registrou o CNPJ o que que todo dono de empresa quer que a empresa dele seja lucrativa e próspera nós temos uma questão de mentalidade que é achar que o seu site não é a sua empresa cara o seu site é a sua empresa a diferença é que o seu site não tem parede o seu site não é físico ele é digital e ele é um negócio sim então o que que uma escola de inglês vai ter de trabalho ela foi lá fez o CNPJ arrumou um pedagogo fez a postila comprou ar-condicionado colocou uma recepção colocou computador para todo mundo contratou funcionário pintou as paredes fez o marketing digital e etc gastou uma nota gastou muito dinheiro entre professores estrutura física e etc vamos vamos imaginar que o custo fixo dessa empresa vamos supor que o escritório físico dessa empresa custe 50 mil reais todos os meses ou seja entre aluguel funcionário e etc 50 mil reais ou seja aquela escola física ela precisa vender 50 mil reais todos os meses se ela não vender ela começa a entrar no negativo então o que que o dono vai ter que fazer o dono vai ter que pensar em coisas para fazer aquela empresa crescer ele vai ter que pensar nisso ele vai ter que pensar em estratégias ah vai ser promoção vai ser utilizar o mesmo professor para dar outros idiomas vai ser vender colocar uma tecnologia online não sei o grande problema é que parece que nós só damos valor ao que nós tocamos se você vai criar uma empresa física por que que você não cria uma empresa digital os backlinks aqui nesse caso fazendo um paralelo né vamos voltar um pouquinho no exemplo que dá da empresa você pode fazer tráfego orgânico na sua empresa de inglês você concorda comigo que a sua empresa de inglês você tem limites de alunos você foi lá alugou uma sala e essa sala cabe 20 alunos então ou seja no mês você só consegue ter x turmas então mesmo que você coloque um milhão de reais em tráfego pago você não consegue colocar mais gente naquela janela do mês não consegue a sua estrutura física ela tem um limite então qual é uma outra forma de você escalar alguém aqui sabe me dizer qual é uma forma de escalar uma empresa de inglês coloca no chat para mim a minha capacidade da minha da minha sala de inglês está lotada não dá mais para abrir novas turmas e eu preciso de aumentar meu faturamento eu preciso de escalar Rodrigo colocou cursos online né beleza agora eu posso ir para os cursos online eu posso ir para as filiais filiais que também são franquias gente porque que a maioria das empresas físicas começam a fazer franquiabilidade porque a franquia é uma forma de você escalar o negócio de uma maneira consistente vocês entenderam isso a franquia os cursos online franquia filiais ou seja aquele dono daquela escola de inglês ele vai ter que pensar em meios ele chegou no platô dele e o SEO orgânico ele também tem um platô você não vai conseguir escalar sem dar o próximo passo não vai não tem como existe um limite para tudo e chegar na cara de pau sem ter autoridade não dá para escalar você não vai conseguir alcançar grandes feitos e não estou quando eu digo grandes feitos turma não é que você vai 20 mil visitas 30 mil visitas gente não é disso que eu estou falando estou falando em você alcançar solidez quando uma empresa ela começa um processo de franquiabilidade ela automaticamente vai ter um custo mais alto que ela vai ter que fazer todo o processo de franquia e etc e por aí vai e ela fala cara seguinte essa empresa ela tem que ser sólida ela tem que pagar as minhas contas pagar o meu estilo de vida e ainda me dar lucro ela tem que pagar a minha aposentadoria certo todo dono de empresa não constrói uma empresa para prejuízo ele constrói uma empresa para dar lucro só que ele sabe que entre abrir uma empresa e ela pagar a aposentadoria tem uma curva e a curva sempre tende a ser da seguinte forma tá vou vou pegar aqui só para vocês verem tá aqui ó vamos pegar aqui ó deixa eu só pegar aqui o material para vocês tá bom pessoal olha só aqui tá aqui pegar aqui vou pegar aqui o campo sempre esqueço que eu tenho pente né cara sempre esqueço o pente vou pegar aqui ó deixa eu ver beleza ótimo era isso que eu queria o pente turma o seguinte ó vou abrir aqui para vocês verem nós temos aqui então vou ver se eu consigo aumentar aqui a espessura beleza ótimo então nós temos aqui ó vou dar um zoom maior para vocês verem deixa eu ver beleza ótimo então nós temos aqui ó custo tempo nós temos isso aqui então ó o custo vai ser alto porém com o tempo ele vai abaixando ok isso aqui isso aqui turma é o seguinte quando eu tenho uma empresa e eu quero fazer ela crescer e pagar a minha aposentadoria eu vou ter ó automaticamente um custo maior no início só que eu preciso me provar contra o tempo o que muitos de vocês erram erram categoricamente é vocês querem ter resultado no menor espaço de tempo e ganhar dinheiro no menor espaço de tempo é isso que vocês querem e a conta não fecha a gente está vivendo a era da ansiedade a conta não fecha não dá para você ganhar dinheiro pagar a sua aposentadoria pagar o seu estilo de vida com um espaço de tempo pequeno se você não pensar como empresário você vai criar milhões de negócios ao longo da sua vida e nenhum deles estará vivo para pagar a sua aposentadoria a verdade dura é essa ou seja não é sobre a quantidade de negócios apenas é sobre a qualidade dele e quanto de tempo esse negócio se mantém no mercado então voltando aqui agora para a nossa apresentação somente com SEO orgânico com SEO on page você vai chegar num platô e aquele platô vai ficar ali você bateu ali 30, 40 mil visitas e não sai daquilo por nada no mundo por mais que você tente não sai dali nunca por quê? porque chegou o momento agora de você pensar em outras estratégias para você crescer o seu negócio por que que os backlinks são os ativos mais difícil do SEO? por que cara? porque o backlink depende de outra pessoa não depende de você por isso que ele é difícil ele não depende de você ele depende da Ana ele depende do Gene ele depende do Doug ele depende da Michelle ele depende de cada um de vocês ou seja gente backlink é um networking e sabe qual que é o maior problema que eu vejo hoje? sabe qual que é o maior problema que eu vejo hoje? eu vou compartilhar aqui pessoal um pensamento que eu tenho e eu gostaria que vocês colocassem a opinião de vocês logo em seguida nós estamos nós estamos vivendo uma era tão sombria é a forma que eu vejo e o backlink ele é o networking e se o backlink é capaz de ajudar a gente a crescer se o backlink é capaz de ajudar todo mundo a ser próspero e ele é o networking por que que as pessoas não se autoajudam? por que que todo mundo não pega na mão do outro e fala vamos juntos vamos crescer juntos por que que vocês não fazem isso? porque de algum momento do mundo pra cá eu acho que as pessoas aprenderam a ficar egoístas ninguém tá nem aí pra ninguém mais cada um só tá pensando em si e teve uma aluna minha que me falou uma coisa que eu achei tão sensacional que eu vou falar aqui com vocês que ela falou que foi até um um professor dela um mentor dela que falou com ela foi a Selma a Selma virou pra mim e falou o seguinte Flávio o meu o meu gerente de vendas né falou pra mim o seguinte que para se ganhar um jogo de futebol apenas uma bola precisa estar dentro do gol todo mundo tem que se juntar pegar aquela bola e jogar dentro do gol o que nós estamos vivendo hoje é um futebol onde cada jogador tem a sua própria bola nós temos 11 bolas dentro do campo e não pode não existe jogo de futebol com 11 bolas não vai ter jogo ninguém vai ganhar e eu fico vendo o comportamento de muitas pessoas no grupo um comportamento de egoísmo um comportamento do tipo eu vou sozinho cara que viagem se você sabe vamos pegar ali galera vamos vamos olhar para quem aí todo mundo conhece a Hotmart não conhece? vamos pegar o evento da Hotmart quem geralmente são os mesmos palestrantes que estão na Hotmart quem são? cara vê que é um padrão a Hotmart geralmente chama os mesmos palestrantes sempre sempre e você acha que por que que eles sempre chamam os mesmos palestrantes? porque primeiro que o João da Hotmart ele tem um networking com essas pessoas e segundo que são essas pessoas que vão fazer a Hotmart crescer mais vão fazer o evento da Hotmart ser um sucesso não adianta chamar uma pessoa desconhecida aquela pessoa desconhecida que ninguém conhece não vai fazer vender ingresso então tem que chamar os caras mais conhecidos do mercado isso se chama networking imagine se a Hotmart fosse pensar sozinha e chamasse só gente desconhecida pro evento dela pro Fire vamos chamar os mais desconhecidos do planeta ninguém conhece esses caras o evento um evento presencial como esse não ia ser tão bombástico então você sabe do que eu estou falando é o networking a Hotmart sabe que pra ela crescer cada vez mais ela precisa da parceria desses influenciadores ela sabe disso e ela sabe também o Wendel de Carvalho o Pedro Sobral entre todos os outros influenciadores eles sabem que para eles crescerem eles precisam da ajuda de outros influenciadores não é somente tráfego pago não turminha entra na plataforma do Wendel de Carvalho pra você ver o tanto de curso que tem lá do Pedro Sobral de outros players de mercado entra pra você ver vocês estão entendendo que é o poder do networking os negócios são baseados no networking o Wendel de Carvalho já fez sociedade com vários alunos que foram alunos deles que tiveram bons negócios e que ele viu que era um bom negócio ele se juntou com aquele cara falei velho vamos fazer o networking aqui e por aí vai então se a gente olhar pegar o livro por exemplo de Napoleon Hill que ele chama de mente mestra o que o Napoleon Hill chama de mente mestra no livro dele o mastermind o que é o mastermind nada mais é do que o networking gente isso está escrito na pedra desde que mundo é mundo e por que que vocês não se unem então e fala cara vamos então juntos fazer o negócio mais poderoso que a gente pode fazer porque você acha que você vai ajudar o concorrente estou ajudando meu concorrente claro mas isso é foda porque o cara ali concorre comigo meu amigo o mundo é abundante você acha que o Wendel de Carvalho não ajuda outros amigos dele da mesma categoria claro que ajuda você acha que ali dentro da comunidade não tem outros caras que ensinam tráfego pago assim como o Pedro Sobral claro que tem você entra na comunidade do Wendel de Carvalho tem dois, três ali que fala de tráfego pago e o Pedro Sobral também é um deles só que os caras sabem o poder da multiplicação eles aprenderam isso o poder da multiplicação só que ninguém tá pouco se fudendo pra isso e aí eu voltando aqui ao assunto né gente que eu não sou coach tá eu não sou coach é mas eu quero dizer por que que os backlinks são os ativos mais difíceis porque depende de você depende do colega e o colega é egoísta o colega não quer ver o seu sucesso porque ele não tem sucesso por que que todo mundo se por que que todo mundo junta com o Hedel de Carvalho o Érico Rocha e por aí vai porque todos eles tem sucesso e quanto mais sucesso você tem mais você atrai mais você quer estar perto de pessoas que tem sucesso e aqui não e aqui não é diferente você é egoísta você não quer ajudar um amigo porque você acha que seu amigo é seu concorrente a sua mentalidade tá errada se você ajudasse todo mundo e todo mundo se ajudasse todo mundo iria crescer mesmo você sendo pequeno vamos lá é possível fazer SEO sem backlinks? claro que é turma claro que é é possível sim só que é igual eu falei você vai fazer um SEO sem backlinks mas você vai chegar no topo ali ó você vai chegar no platô e daquilo você não passa sabe quando você vai fazer seu planejamento anual de meta financeira você vai falar assim cara eu preciso de faturar 100 mil reais no mês aí você fala beleza mas como que você vai fazer isso? quais os caminhos que você chegou pra fazer isso? ah eu vou produzir conteúdo pra blog mas quanto que você fatura hoje produzindo conteúdo pra blog? ah eu faturo 20 mil cara falta 70 falta 80 né falta 80 mil e aí? nós temos que dobrar o tamanho da nossa empresa como que você vai dobrar o tamanho da sua empresa cara? como? você tá me entendendo? ah eu vou criar outros 40 blogs de nicho cara você tá pulverizando você tá fugindo do pau você tá pulverizando atenção não é sobre criar 40 sites é sobre criar um único site e fazer ele ser foda pra caralho e o mercado já mostrou que isso dá certo Westpost o que que é Westpost? Westpost é uma estratégia Backlink é uma estratégia Westpost é uma estratégia uma estratégia de vocês publicarem conteúdo de outras pessoas galera nessa live tem 80 pessoas se eu Flávio pedir pra vocês publicarem um artigo da Escola Ninja WP de uma palavra-chave importante para mim e eu me posicionar em primeiro lugar pra essa palavra eu estou ganhando a minha empresa tá crescendo agora se você fizer o mesmo e pedir pras outras 79 pessoas aqui pra fazer isso a sua empresa tá crescendo e olha pra você ver que lindo que isso é isso funciona isso chama networking isso é Westpost turma estou precisando melhorar o meu posicionamento na minha palavra-chave é sei lá iPhone 16 quem pode publicar pra mim um review do iPhone 16 no site de vocês eu quero o Backlink do iPhone 16 79 pessoas vão publicar eu vou ganhar 79 Backlinks no olhar do Google eu sou relevante porque eu ganhei esses Backlinks e agora eu estou nas primeiras posições eu estou vendendo como afiliado vendendo iPhone 16 estou ganhando ali 20, 30 mil reais vendendo comissões de iPhone 16 que a comissão do iPhone é boa ou outro tipo de comissão mas isso só foi possível porque vocês me ajudaram e quando chegar a sua vez eu vou te ajudar quando chegar a sua vez pode ter certeza eu vou te ajudar você está me entendendo então assim gente é uma coisa muito simples eu te ajudo você me ajuda e nós crescemos juntos e Westpost é uma estratégia de vocês publicarem o conteúdo do outro qual é o papel de um Backlink em uma estratégia de SEO o papel de um Backlink em uma estratégia de SEO é aumentar a sua autoridade diante dos olhos do Google você é a autoridade naquele assunto que você quer ser a autoridade isso é o papel do Backlink tá vai ter alguns termos que você vai precisar de um pouco mais de Backlink do que outros termos mas o papel do Backlink é aumentar a sua autoridade ok quais são os meios de se conseguir Backlinks de qualidade depois eu falo sobre isso mas vamos falar o que é Juicy aqui agora tá Juicy gente Juicy basicamente é isso aqui ó essa aqui é a sua página A essa aqui é a sua página B quanto mais sites linkam pra você maior é a sua autoridade o Juicy é a sua autoridade ok o Juicy é isso o site A linka pra você o site B linka pra você o site C linka pra você o site D linka pra você isso vai aumentando a sua autoridade quanto mais links você recebe de fora maior é a autoridade da sua página todo Backlink aumenta a autoridade da página e do domínio ok o Juicy é isso o Juicy é a autoridade da sua página ok e aqui nós temos ó olha pra você ver o jeito certo o jeito certo de você fazer o Backlink tá você gera links para todas as páginas do seu site e aqui gente a maioria de vocês faz Backlink do jeito errado tá o que que nós precisamos de fazer turma nós precisamos de aumentar a autoridade da página tira um print disso aqui pelo amor de Deus tá tira um print daqui como que se faz uma estratégia de Backlink estratégia de Backlink não se faz você só mandando Backlink pro mesmo lugar não é assim o Backlink de qualidade você tem uma estratégia e a estratégia que é o seguinte ó vamos lá vamos desenhar a estratégia ó você tem a página que você quer posicionar na primeira posição do Google correto essa é a página o que que você vai fazer primeira coisa você vai gerar links internos pra ela tá aqui ó links internos pra ela você vai gerar backlinks para outras páginas suas que não seja do Pilar você vai mandar backlinks para a categoria principal do post que você quer e você vai mandar backlinks para a página principal que você quer ficou confuso? calma eu vou explicar você criou uma página chamada que você quer posicionar no Google como emagrecer a categoria dela é emagrecimento então você tem a categoria dela que é emagrecimento você vai mandar um backlink para a categoria do emagrecimento certo? agora você tem um backlink que você vai mandar pra página como emagrecer agora você tem outros 10 posts ali que é dieta pra emagrecer receita pra emagrecer suco detox e por aí vai você vai mandar backlinks pra algum desses posts e esses posts vão fazer link interno para a página pilar isso é você é uma estratégia completa de backlink não é só mandar backlink pra página principal não é só isso lembre que uma página interna transfere autoridade para a sua própria página então olha pra você ver vocês lembram aqui ó vou mandar aqui lá pra cima vocês lembram disso aqui turma o que que é um PA um page authority vocês lembram disso o page authority autoridade de página se a sua página tem uma boa autoridade olha pra você ver que interessante ó vamos supor que a sua página que você quer posicionar em primeiro lugar no google chama como emagrecer e você tem uma outra página que se chama suco detox a página suco detox ela tem uma boa autoridade e ela faz um link interno para como emagrecer você percebeu isso o link interno de uma página pro outro ele também tem poder então se eu empodero outras páginas do meu site para transferir autoridade pra página que eu quero isso tem uma relevância maior para o google do que você mandar tudo para a página principal a maioria quais são os erros que eu percebi na parte de backlink vocês estão mandando backlink para home cara faz isso não mandar backlink para home todo mundo mandando backlink só para página alvo o seu site precisa crescer entre PA e DA PA e DA PA e DA olha pra você ver que interessante se você manda backlinks para a categoria a categoria consegue empoderar todos os artigos vocês pegaram isso? então você tem uma categoria chamada emagrecimento e essa categoria em si ela tem um PA um page authority de 30 ela sozinha consegue empoderar todos os artigos que estão dentro da categoria emagrecimento todos os posts que fala sobre emagrecimento vão fazer links para página de categoria então aqueles posts que também tem poder vão aumentar a autoridade da categoria gente quem é que não entendeu isso por gentileza então é melhor levar para a categoria do que para o artigo não Ana a Ana está perguntando não você tem a estratégia tem que ser completa você vai mandar para categoria backlink para categoria backlink para link interno backlink para página alvo e backlink para os links internos nessa ordem não é só para um e não é só para outro então aqui vamos lá Ana você vai fazer um artigo um artigo para a primeira posição do Google dez artigos de suporte e link para o artigo pilar um a dois backlinks para os artigos pilares um a cinco backlinks para o artigo pilar para os backlinks suporte perdão aqui tá errado e um a dois backlinks para a categoria ok e agora turma nós vamos fazer uma mão na massa aqui que eu vou mostrar para vocês na prática beleza vamos lá vocês pensaram que a gente ia ficar só no point né eu vou abrir aqui para vocês a minha estratégia tá bom olha para vocês verem eu vou abrir a estratégia aqui para vocês vamos lá o meu conteúdo pilar turma chama livro infantil ok livro infantil esse é o meu conteúdo pilar ó conteúdo pilar essa é minha planilha de gestão de conteúdo pegaram livro infantil então eu vou abrir ela aqui para vocês verem esse aqui é o meu conteúdo pilar olha olha ó essa é a página que eu quero me posicionar nas primeiras posições do google tá aqui ó vamos lá vamos ver aqui ó na ube sugest o o master o 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 Olha só, a palavra-chave, livros infantil, tem 60 mil buscas. E aqui ele está falando que eu preciso de 1.600 backlinks na primeira página. Mas essa informação aqui não é verdadeira, não. Então, olha para você ver. É uma palavra muito boa. 60 mil buscas. Correto? Livro infantil. Então, o que eu fiz? Eu criei um conteúdo pilar. Esse conteúdo pilar aqui é o meu conteúdo principal. Certo? Muito bem. E agora, o que eu fiz também? Eu criei outros conteúdos. Eu peguei várias outras palavras. Olha para você ver. Deixa eu pegar quantas palavras aqui. Eu peguei outras 47 palavras que falam sobre livro infantil. Olha aqui. Está vendo? 47. E aqui dentro, se vocês notarem aqui na home, vamos pegar a home. Vamos pegar a home. Olha aqui. Livro infantil, livro infantil, livro infantil, livro infantil, livro infantil. Tudo aqui. Tudo conteúdo sobre livro infantil. Eu tenho 47 conteúdos menores sobre livro infantil. Eu tenho um conteúdo grandão. Eu tenho um conteúdo grandão e eu tenho conteúdos pequenos. Esses conteúdos pequenos, o papel deles aqui é fazer o quê? Links internos. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu deixei tudo pronto aqui para apresentar para vocês, tá? Eu vou entrar aqui dentro. Criei o conteúdo pilar. Primeira coisa. Criei os conteúdos auxiliares. Segunda coisa. Tá? Então, ó. Aqui dentro, eu tenho... Deixa eu mostrar para vocês os links internos. livros infantil e livro infantil. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Livros infantis. Toda vez que a palavra livros infantis aparecer, eu vou linkar para esse cara aqui, porque é ele que é o meu conteúdo pilar. Olha só. Vamos ver quantos links internos eu estou gerando, ó. Olha aqui, 20. 20 links internos, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. 20. Ou seja, essa ferramenta, ela rodou todos os meus conteúdos e fez link interno. Então, em algum momento aqui, deve ter algum link. Aqui, ó. Livros infantis, ó. Olha o link aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Automático. Olha ele aqui, ó. Beleza? Ou seja, agora, todos esses conteúdos aqui, todos esses conteúdos estão linkando de alguma forma para esse meu conteúdo. Ok? isso se chama linkagem interna, SEO on page. A categoria desse meu conteúdo, turma, aqui, ó. Vou ter em posts, categorias. eu tenho uma categoria aqui, ó. Se chama livros. Olha aqui, ó. Essa é a minha categoria. Olha só. Olha aqui. Esse é o nome da minha categoria. Só que olha para você ver. Ela não está otimizada. Ela está escrito livros. O que eu vou colocar aqui? Livros infantil. Ok? Então, ó. Livros para crianças. Então, eu vou pegar aqui, ó. Livros. Vou editar. Para não gerar concorrência com o meu post, eu vou mandar aqui, ó. Livros. Para crianças. Ok? Beleza. Categoria ascendente educação. Livros para crianças. Clube das mãezinhas. Correto? Muito bem. Então, olha para você ver aqui. Espera aí, só um minutinho. Aqui, ó. Vamos ver se ele vai atualizar. Vamos ver. Olha aí, ó. Livro para crianças. Depois eu tiro esse Clube das Mãezinhas daqui, tá? Então, olha para você ver. Eu tenho aqui, ó. Uma categoria. E essa categoria tem todos esses artigos. Então, se eu mandar um backlink para essa categoria, mandar vários backlinks para essa categoria, eu estou empoderando a categoria. E a categoria está empoderando todos os outros artigos. É um funil. É um funil, turma. Backlink chegou aqui. Você distribui a autoridade para todos os caras abaixo dele. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho essa categoria. Eu tenho meu post principal aqui. Deixa eu pegar ele. Então, ó. Vou editar esse cara aqui. Só ver se ele está na categoria correta. É, tá? Ó, livros para crianças, ó. Tá aqui. Então, ótimo. E ele está lá dentro, ele vai ser empoderado. Maravilha. Então, o que eu vou fazer agora, ó? Pessoal, para quem está aqui pela primeira vez, eu quero apresentar para vocês essa ferramenta aqui, ó. Eu falei muito sobre networking nessa minha apresentação. E a ferramenta Ninja Westpost é uma ferramenta da escola NinjaWP que nós criamos para vocês. Então, se vocês notarem, essa é uma ferramenta de networking. Eu provi para vocês, eu entreguei para vocês uma ferramenta que permite com que vocês tenham o maior banco de dados de backlinks entre vocês. Eu, basicamente, unir, eu nos unir, eu peguei todos vocês que estavam espalhados e coloquei vocês dentro de um único lugar, dentro de uma única tecnologia. Então, é uma tecnologia que foi desenvolvida pela escola NinjaWP. E a gente mantém, atualiza, cuida da manutenção e etc. Dessa tecnologia. E para que serve essa plataforma? Para eu fazer as minhas estratégias de backlink. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui em pedidos de Westpost. Solicitação de Westpost. Eu quero um domínio de 20 a 50. Eu quero selecionar uma categoria aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui de 10 a 50. Eu quero pegar uma categoria de criação de filhos. Vamos pegar aqui, criação de filhos. E vou pedir um backlink para cá. Livros para crianças. E vou mandar para cá. Para onde que eu estou mandando o backlink? Para a categoria. Vamos ver se tem algum domínio que tenha 10 a 50. Ó, não tem. Beleza, não tem problema. Porque provavelmente não tem domínio de 10 a 50 aqui. Mas vamos pegar o outro aqui, tá? Educação infantil. Vamos ver aqui se a gente consegue achar um. Ó, aqui com certeza achou. Pronto. Prospecção realizada com sucesso. Acabei de pedir meu backlink. Olha só. Olha ele aqui, ó. Livros para crianças. Olha ele aqui. Tá aqui, ó. Acabei de pedir o backlink. Não sei quem é o dono desse domínio. Não sei. Vou pedir outro. Vou pedir mais um. De 10 a 50. Vou pegar aqui. Dicas para pais. Olha para você ver. Aqui não tem. Educação infantil. Vamos ver se a educação infantil tem. Não lembro. Aqui também não tem, não. Deixa eu ver aqui. Tecnologia sustentável. Sites de fofoca. Saúde e bem-estar. Roupas e acessórios. Religião. Vamos pegar um portal de notícias aqui, ó. Aqui. 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 Pronto. Acabei de solicitar dois backlinks para a minha categoria. Beleza? Minha categoria. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Um post. Agora. Um post. Ó. Peguei esse aqui, ó. Não é o meu pilar, tá? Mas olha para você ver aqui, turma. Ele não é o meu pilar. Mas ele tem um link interno para o meu pilar. Então, na hora que eu aumentar a autoridade desse cara, ele vai distribuir a autoridade para todos os outros. Entendeu? Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui. Vou pegar aqui, ó. 10. 50. Vou escolher aqui uma categoria. Diminuir aqui, ó. 5. 50. Vamos ver se vai dar certo. Diminuir aqui o... Educação em geral. Vou colocar aqui, ó. Livros. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Livros infantil. Livros infantil. Para 2 a 3 anos. Ó. Livros infantil para 2 a 3 anos. Vamos ver. Aqui achou. Pronto. Olha aí, ó. Gente, acabei de pegar mais um backlink. Agora, eu mandei para um post que não é o meu pilar. Agora, eu vou lá no meu pilar e vou pedir. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu pilar. Que é esse aqui. O meu pilar é esse aqui. E aí, ó. Vamos pegar notícias aqui. Ó. Gravidez e maternidade. Que legal. Vamos ver. Aqui, ó. Livros infantil. Vamos ver. Aqui não tem... Vamos pegar notícias aqui. Não tem notícias de tecnologia, não, né? Vamos pegar notícias locais. Pronto. Pronto. E olha aqui para você ver, ó. Um, dois, três, quatro. Olha a quantidade de backlink que eu já tenho solicitado, turma. Olha isso aqui. Agora, o que vai acontecer? Os donos dos domínios já foram notificados. Agora, eles vão fazer o backlink para mim e eu vou validar. Ponto. Acabou. Eu mandei backlink para o conteúdo pilar. Mandei backlink para a categoria. Mandei backlink para o conteúdo auxiliar. E agora, eu aumento toda a autoridade do projeto como um todo. E qual é o objetivo? Então, com isso tudo aqui, turma. Gente, isso aqui é um site. Se chama Clube das Mãezinhas. Tá? E hoje, a gente tem vários conteúdos aqui relacionados a livros infantil. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó. Quando a pessoa clica. Aqui, ó. Olha para onde que ele vai. Vou mostrar para vocês, ó. Olha aqui, ó. Vou clicar para comprar. Olha aqui. Olha aqui. Foi para a Amazon. Ou seja, eu tenho aqui, ó. Uma série de produtos. Olha para vocês verem, ó. Eu tenho uma série de produtos aqui no Clube das Mãezinhas. Lembra que eu falei com vocês sobre criação de negócio e por aí vai? Eu tenho uma série de produtos aqui, ó. Que vão para a Amazon. Vão para a Shopee. Vão para outros lugares. E eu tenho conteúdos que fazem com que a minha autoridade cresça. Porque a pessoa chega aqui no meu site. O meu site cresce com a autoridade. Eu passo a aparecer para mais palavras-chave. E, consequentemente, o usuário que entra aqui e compra um produto na Amazon. Comissão. Então, entenda que o meu crescimento do meu negócio para que esse site esteja financeiramente sustentável só depende de mim. Eu preciso de ter todas as ferramentas para fazer o meu negócio crescer. Então, olha para você ver. Eu tenho todos os conteúdos. Então, uma mãe chega e digita lá. Por exemplo, livros infantil para cristão. Aqui ainda não tem, tá? Aqui ainda não tem. Mas vai ter aqui, ó. Um anúncio aqui dentro. Melhores livros infantil para cristão. Vai ter aqui uma ferramenta que vai colocar anúncio aqui dentro. Ou seja... Cláudio, mas então quer dizer que isso que você está mostrando é um blog automonetizável. Sim. Gente, eu estou mostrando para vocês um projeto. Um. Eu tenho outros aqui, ó. Vamos lá. Eu vou colocar aqui no Google para vocês, ó. Olha a palavra. Psicólogos em Belo Horizonte. Olha quem está em segundo lugar aqui, ó. Olha isso aqui, turma. É o meu site. Esse site aqui é meu. Está até a minha foto aqui, ó. Esse site aqui é meu. E olha para você ver os anúncios aqui dentro, ó. Olha aqui. Se eu mostrar aqui para vocês, ó. Cadê aqui a ferramenta de backlinks? Olha aqui, ó. Olha as palavras aqui, ó. Psicóloga preço. Psicólogo perto de mim. Psicólogo online. Ou seja, todos esses links que eu já ganhei, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Olha o psicólogo em Manaus, ó. Esse site aqui fez um link para mim. Vamos pegar aqui, ó. Psicólogo online, ó. Olha aqui, ó. Essa palavra-chave aqui, ó. Fez um backlink para mim. Olha só. Olha aqui o anúncio dele, ó. É o mesmo anúncio, ó. Olha aqui. Terapia online. Ou seja, eu tenho vários backlinks que eu já pedi para o site de psicólogos em BH. Se eu digitar aqui agora, ó. Psicólogo perto de mim. Eu estou aqui também, ó. Subindo na busca. Estou melhor que outros sites aqui, né? Então, olha para você ver, ó. Eu estou aqui, ó. Na corrida. Psicólogos perto de mim. Se eu digitar vários termos, como psicólogo em BH, psicólogo em Belo Horizonte, ou outros termos, todos eles aparecem. Psicólogo Unimed. Aqui, ó. Lista de psicólogos da Unimed. Eu estou na frente da própria Unimed. Olha aqui. Estão percebendo? Então, turma. Olha para você ver esse link aqui, ó. Mandando para a categoria. Psicólogo. Ou seja, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Que, às vezes, a gente fica com aquela coisa na cabeça, assim. Ah, eu tenho que criar um negócio digital para me dar dinheiro. Gente, entenda que o negócio digital para dar dinheiro, ele é um tijolinho de cada vez. Vocês têm uma oportunidade incrível de fazer parte ali do grupo que o Maicon criou, que eu e o Maicon criamos, que é o Robô SEO. É um grupo onde está todo mundo com a mesma mentalidade. Nós, pelo menos, não sei se o Maicon já leu os livros do Napoleon Hill, mas é a mente mestra, né? Ali no grupo, a gente tem uma mente mestra. Aqui na escola Ninja WP, quando eu sento com os alunos para fazer mentoria, eu estou entregando a mente mestra para eles. Esse que é o papel que a gente faz. Não adianta nada prometer para vocês que vocês vão ganhar 5 a 10 a 20 mil reais todos os meses. Gente, entenda. Quem ganha dinheiro fácil, vai fácil. Quantas pessoas não ganharam dinheiro aí na Mega Sena, no Big Brother Brasil e estão falidos? Você só vai conseguir ser próspero e se aposentar se você criar uma mentalidade de abundância. Não adianta. Você quer ganhar dinheiro fácil? Quer ganhar 20 mil reais da noite para o dia, sem fazer nada? Você vai perder, cara. Mais rápido você ganhou. Então, olha para vocês verem. O site Psicólogos em BH, ele é um site por si só, que traz muitos leads. O papel do site Psicólogos em BH é um site que a gente utiliza para trazer leads para a Joyce. Aqui, a Joyce tem um site. Então, esse aqui é o site da Joyce. Olha só. Ou seja, aqui no site da Joyce, não tem nenhum conteúdo que está lá no outro site. E ninguém sabe que esse site aqui, olha. E ninguém sabe que a relação desses dois sites. Ou seja, quando alguém pesquisa Psicólogos em Belo Horizonte, tem anúncios da Joyce dentro desse site. E eu estou posicionado em Psicólogos em Belo Horizonte. Ou seja, eu levo leads para a Joyce. Vocês estão entendendo? Esse é um negócio. Agora, esse outro negócio aqui, olha. Esse outro negócio aqui, turma, é um negócio voltado a segmento infantil. A gente vai ter aqui profissionais cadastrados, a gente vai ter um monte de coisa. E esse negócio vai crescer a ponto que ele vai se manter sozinho. Ele vai ser lucrativo. E nós temos outros aqui ainda. Espera aí. Só um minutinho, turma. Encaixar meu site. Espera aí. Aí, olha. Esse site aqui é meu. Olha aí. Esse site aqui é especializado, sabe em quê? Em fantasias infantil. Esse cara aqui, olha. Fantasias infantil para bebê. Fantasias infantil baratas. Esse site é só focado em fantasia infantil. Ou seja, cada qual no seu quadrado. Esse outro site... Esse aqui não é meu, não. Não é meu, não. Esse site aqui não é meu, não. Ai, ai. Estou tentando achar meu site aqui, gente. Depois... Estou conseguindo achar aqui, não. Mas eu devo ter pelo menos outros... 12 domínios diferentes, nichados, para questões específicas. Só para isso. Ou seja, são negócios. E eu trato ele como negócios físicos. A escola Ninja WP, por exemplo, o blog da escola Ninja WP, por exemplo, ele traz muitos novos leads para dentro da própria escola Ninja WP. Muitos dos... Muitos dos... Das oportunidades... Quem é aluno da escola Ninja WP? Muitas das oportunidades que a gente cadastra lá dentro da plataforma, que a Rayane coloca lá para vocês, vem daqui, ó. O cara chega no Google e coloca assim, ó. O comércio lento. Olha quem está em primeiro lugar. O comércio lento. A gente está em primeiro lugar. Gente, quem não sofre com o comércio lento? Quem não sofre? Elementor lento. Olha aqui. Quem não sofre com o Elementor lento? Quem não sofre com o comércio lento? Quem não sofre com os erros do WordPress? Todos esses clientes que batem aqui na nossa porta vão parar lá dentro da escola Ninja WP. São clientes que a gente cadastra para vocês. Olha aí, ó. São clientes que a gente cadastra para vocês. Aqui, ó. Plugins de performance WordPress. Aqui, ó. Tudo com a ajuda de backlinks. Isso aqui está tudo com a ajuda de backlinks. Você coloca o backlink, ele sobe. Olha aí, ó. Então, o que que eu quero trabalhar com vocês? Que backlink, gente, não é somente uma métrica da vaidade, não. Trabalhar somente produção de conteúdo, você vai crescer. Não estou mentindo, não. Você vai crescer. Você vai conseguir subir na busca orgânica do Google só com conteúdo. O Pedro chegou e o Pedro Bueno. Pedro Bueno é o maior recordista de posicionamento na busca orgânica do Google. Então, o que que eu quero trabalhar com vocês? Que ter um negócio digital não é um trabalho de, ah, vou fazer uma graninha extra. Vou fazer uma graninha extra. Vou subir um blogzinho. Olha para vocês verem que interessante. O Pedro, ele mudou completamente o modelo de negócio dele depois que ele começou a ter resultados com os próprios negócios que ele construiu para ele. Ele está aí, ó. Estou falando. Ele está aí no chat aí. O Pedro, ele foi lá construir o negócio dele e hoje ele vive disso. Ele ganha comissão, ele vende blog, ele vende lead, ele faz tudo. E ele não precisa mais ser escravo de nenhum cliente. Não precisa. Gente, vocês estão vivendo a melhor época do planeta, do planeta Terra. A melhor época é essa. A melhor não existe outra. Né? Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui na Escola Ninja WP, vocês têm plataforma de backlink, produção de conteúdo com robô. Tem tudo. Na nossa comunidade, vocês têm tudo. Não tem absolutamente nada. E se estiver faltando alguma coisa, a gente dá um jeito de fazer. Quem aí está na comunidade sabe. Se estiver faltando, a gente corre atrás. Ok? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui para mim. Tá bom? Coloque aí para mim no chat. Vamos trocar uma ideia. Quem tiver alguma dúvida sobre isso. Vamos trocar uma ideia aqui. Quem tiver dúvidas, coloca aí. Deixa eu ver as dúvidas de vocês. Deixa eu parar de compartilhar a minha tela. Deixa eu ver. Uma das perguntas meio óbvia. Eu nunca vou mandar o mesmo backlink para dois ou mais destinos, correto? Uma pergunta meio óbvia. Eu nunca vou mandar o mesmo backlink para duas ou mais destinos diferentes. Exatamente. Se a sua estratégia de backlink consiste em... Num único termo, você tem que considerar que aquela palavra-chave que você tem. Por exemplo, livros infantil. Eu nunca vou mandar a palavra-chave livros infantil para outros destinos diferentes. Um termo deveria ser para mesmo... Os termos você pode mandar diferentes. Igual, por exemplo, livros infantil dois anos. Eu vou mandar para outro lugar. Livros infantil três anos. Eu vou mandar para outro lugar. Agora, livros infantil eu vou mandar sempre para o mesmo lugar. Tanto link interno quanto link externo. Cláudio, um site e fazer backlink de outro e receber backlink de volta dá ruim? É, Paty, isso não é legal, tá? Isso o Google consegue pegar. Isso chama link cruzado. Isso chama link cruzado. Não é legal fazer isso. O Google adora pegar os links cruzados, pessoal. Quando ele pega isso, é um prato cheio para ele. Não é legal, viu? Não é legal, viu? Se a gente tiver perguntas aí, turma, pode mandar, tá? Deixa eu pegar aqui. Se a gente tiver alguma dúvida, aproveita e manda, hein? Pessoal, hoje nós estamos no dia 24, tá? Faltam praticamente duas semanas para a Black Friday da Escola Ninja WP. Praticamente duas semanas, né? Semana que vem é do dia 31, depois do dia 7, na outra já é a Black Friday. Eu deixei aqui, ó, eu deixei aqui o link para quem ainda não está cadastrado na Black Friday da Escola Ninja WP, pessoal. Nós vamos abrir. A Black Friday da Escola Ninja WP vai ser o vitalício da Escola Ninja WP. Vai ser o plano vitalício, tá? Quem assinar a Escola Ninja WP nos dias 13 e 14 de novembro, vocês vão ter aí o plano vitalício. Tranquilo? Somente nesses dias, pessoal, por favor, gente, não me coloca em situação complicada não, viu? A equipe aqui já está, já tivemos uma reunião e não foi autorizado, em hipótese alguma, nenhuma venda de Lifetime no dia 15. Gente, no dia 15, não vai ter mais o link. Não me coloque numa situação ruim, por favor. Já estou avisando há três meses, ô Ana. Eu acho que se eu avisar o ano todo, vai chegar no dia 13 e 14, vai cair o raio do Thor na Terra, e vai vir no dia 15 as pessoas desavisadas. E aí vai vir um monte de gente no meu privado. Ah, Flávio, por favor, libera pra mim. Eu perdi o time, perdi o avião, viajei pra Bagdá, tava na guerra e que não sei o quê. E aí, galera, o pessoal aqui não autorizou, infelizmente. Tá? Dia 13 e 14. Vocês vão ter o dia 13 inteiro e o dia 14 inteiro. Cara, não sei o que vai acontecer. Se não, nós vamos avisar no WhatsApp. Tá? Flávio, vocês vão avisar por onde, quando puder comprar. Nós vamos mandar no WhatsApp e nós vamos mandar por e-mail. Tá? Coloca na agenda aí, velho. Coloca no Google Meet, alerta, calendário, sinal de fumaça. Coloca aí. Porque se mandar mensagem no privado, eu vou pegar o recorte dessa live e vou falar, cara, no dia 24 do 10 de 2023, eu não sei se você estava lá, eu sei que você é ocupado, eu também sou, eu avisei. Não vai ter como liberar. E aí vai ficar para o ano que vem. Se tiver. Eu vi em uma da aula que para e-commerce seria uma estratégia diferente, é dos artigos do robô. E o que ideal é subir para uma loja de e-commerce nas buscas. Rodrigo, o que eu estou fazendo, tá? A loja de e-commerce, o seu forte é a categoria do produto. Beleza? O seu forte é a categoria do produto. Então, assim, você tem que cadastrar vários produtos naquela categoria, colocar um conteúdo na categoria, você vai escrever um conteúdo na categoria, tá? A categoria vai ter conteúdo. E você destina os backlinks para a categoria, os posts do blog manda para a categoria, tá? E você vai fazer dessa forma. Você vai procurar empoderar as suas categorias primeiro, ok? Porque no e-commerce, a categoria tende a ser a mais forte que tem. na maioria dos casos. Beleza? Então, por exemplo, a pessoa colocou ali, tênis Nike, não vai cair no produto, vai cair na categoria. Flávio, mas eu quero que caia no produto, Flávio. Eu quero que... Cara, tem que ser pirracento, não vai cair, vai cair na categoria. Flávio, você pensa em um dia lançar um produto para reviews, comparação, how to? Mas se... Não. Penso não, viu, cara? Isso aí... Tá longe. Tá bem longe da nossa linha de produto. Essa parte de produto que você utiliza no Clube das Mãezinhas, você está utilizando o e-commerce? Sim, estou utilizando o e-commerce. Ok? Daniel, o e-commerce com links de produto de afiliado. Tranquilo? Não utilizei... Não utilizei nenhum... Não utilizei nenhum post type, não. Preciso de uma aula de Amazon. Alguma possibilidade? Ô, Ana, por hora, eu não tenho nada, tá? Por hora, eu não tenho nada. Turma, seguinte, tá? Quem for entrar no Lifetime, eu tenho que dar um recado, beleza? Quem for entrar no Lifetime, vocês vão ganhar 100% de cashback na plataforma de backlinks. O que é isso, Flávio? O que é cashback? A plataforma de backlink, você usa créditos para pedir backlinks e para ganhar backlinks. Então, quando você comprar o Lifetime da escola, você vai ganhar o valor do plano anual vezes 2. Você vai ter tanto crédito, cara, tanto crédito, que você vai conseguir colocar aí umas 10 páginas em primeiro lugar no Google. Você vai ter muito crédito. Esse é um bônus exclusivo da escola Ninja WP. Beleza? Nossa, mas que fio chato esse aqui, deixa eu ver aqui. Flávio, tenho vários glossários rodando. Muitos deles estão demorando a indexar. Algo que eu possa fazer para colocar o sitemap? Essa pergunta é a pergunta que incomoda a maioria das pessoas. Por que o BO do negócio, a bagaça do trem, não indexa? Cara, seguinte, primeira coisa, as pessoas, elas querem que o Google indexa porque o site é seu. Cara, o Google não vai indexar. Primeira coisa que você tem que saber, o Google indexa uma média de 80 artigos por dia. Todo mundo fala que a API é 200, mas aqueles 200 é se o seu domínio tiver autoridade e relevância. Se o seu domínio tiver autoridade e relevância, ele pode indexar os 200. Como ele pode não indexar os 200? O que acontece? Para você aumentar a indexabilidade do seu site, você precisa de produzir conteúdos que vão trazer tráfego para o site. Trazendo tráfego para o site, automaticamente você vai conseguir aumentar a indexabilidade dele. Ok? Não tem como, galera. Não tem como. Todo mundo fica nessa loucura do tipo, nossa, mas eu preciso aumentar a indexabilidade. Não dá. E aí, ah, pô, Flávio, mas o do colega ali indexou rápido. Né? O do colega indexou rápido, o meu está demorando. Não dá para você comparar a grama do vizinho. O colega ali está fazendo um monte de coisa. O colega ali está produzindo um monte de conteúdo. Está posicionado em primeiro lugar no Google para uma porrada de palavra-chave. Ele está recebendo tráfego. Quanto mais tráfego você recebe, o Google começa a indexar seu site. Eu tenho um monte de URLs que estão estacionadas. Ok? Eu tenho lá. Então, não tem jeito, né? Mais perguntas, Flávio? Criar uma loja inteiramente com produtos da Amazon seria uma boa? Depende do nicho, Alcides. Depende do nicho, cara. Se você for criar uma loja para vender tudo quanto é tipo de coisa aleatória, não é uma boa. Sabe por conta de que, Alcides? Você tem uma coisa no SEO que se chama EAT. O EAT, ele mensura a sua autoridade. Se você vende tudo, iPhone, brinquedo de criança, gadgets, celular, fone de ouvido e tudo, o Google vai te considerar um meio que um marketplace. E aí ele vai te colocar para concorrer com os marketplaces. Eu, por exemplo, eu estou vendo coisas infantil. O meu site é sobre coisas infantil. Eu só vendo coisas infantil. Ok? Então, assim, não faço mais outra coisa, não. Você entendeu? Então, se eu quero... Se eu quero me posicionar... Afiliado, o Amazon tem que vender com review. É uma boa também. Fazer um projeto de review também é uma boa. Fazer um projeto só de review também é uma boa. Só que o que acontece? Lembrando, tá? Não é pegar tudo da Amazon e tacar lá e depender só da Amazon, não, tá? O que acontece, gente? Esse negócio de afiliado, ele é um negócio um pouco complicado. Por quê? Você deposita a sua estratégia toda em cima... Você deposita a sua estratégia toda em cima da plataforma de afiliado. Se amanhã a Amazon troca a estratégia dela, troca os preços, ou ela tira seu link de afiliado do ar e você está cheio de produto ali, bem posicionado, você cai. Aqui a gente trabalha com várias plataformas de afiliado simultâneo. Então, eu não coloco, não deposito meus ovos na mesma caixinha, não, entendeu? Cara, o Ninja Summit é um evento que nós estamos planejando aqui, tá? Nós estamos querendo fazê-lo em dezembro. Só que, infelizmente, o tempo não está muito ao nosso favor, não. Até porque tem a Black Friday aí. Eu vou precisar me ausentar na empresa por praticamente duas semanas, então eu tenho um compromisso que eu tenho que cumprir. Então, eu não sei se a gente vai conseguir cumprir isso para dezembro. Mas o Ninja Summit é um evento ao vivo que nós vamos fazer aqui na Escola Ninja WP. Vão ser três dias de evento. Vão ser três dias de evento. E vai ser online. Ok? Então, assim, turma, o que eu posso dizer para vocês? Posso dizer o seguinte, cara. O Flávio aqui, do outro lado, ele sabe da importância do networking. A gente tem curso de Docan, sim. Nós temos curso de Docan. O Flávio aqui, do outro lado, ele sabe a importância do networking. O Flávio sabe a importância de estar perto de pessoas que têm a mentalidade de crescer, querer crescer junto. E isso é o que a gente deposita na Escola Ninja WP. A Escola Ninja WP é uma escola de negócios. Só que a gente usa o WordPress. Nós escolhemos o WordPress como tecnologia. Mas nós somos uma escola de negócios. Ok? Nós ajudamos negócios a fazer negócios. Só que nós usamos o WordPress. Aqui não é apenas uma escola onde você vai vir e fazer um curso de Docan, somente um curso de Jet Engine, um curso disso, um curso daquilo. Gente, cursos na internet têm aos montes. Aos montes. Curso de Performance, você tem na internet aos montes. Curso de não sei o que, você tem na internet aos montes. Curso de Elementor, você tem aos montes. Agora, vamos combinar. Quantos desses cursos você tem uma comunidade unificada no WhatsApp? Quantas? Cara, a maioria coloca comunidade no Discord. Sabe por que a pessoa coloca comunidade no Discord? Eu vou ser sincero. Porque no Discord você não tem acesso ao telefone, ao WhatsApp daquele professor. Você não tem, cara. Tudo bem, o cara não quer ter. Ou seja, o cara não quer ter um contato íntimo com você. Você está me entendendo? Então, a maioria coloca comunidade exclusiva no Discord. Alguns ainda colocam assim, comunidade no Discord, mas alguns canais ficam fechados. Você só pode conversar em horários pré-determinados. Mas peraí, cara. Como assim que você coloca uma comunidade no Discord, onde que as pessoas não podem ter acesso ali? Gente, o WhatsApp é a plataforma mais usada do mundo. Por que que não vai no WhatsApp, então? Ah, não. Porque o WhatsApp, se você clicar lá, começar a conversar comigo, etc. Então, a gente aqui tem comunidade no WhatsApp. Eu abro meu WhatsApp aqui, cara. Fica uma lotada de mensagem. Às vezes fica alguém para trás, infelizmente. Às vezes fica alguém para trás. Mas fazer o quê? É o ósseo do ofício. Mas eu respondo todo mundo sempre que eu consigo. Né? Aí o cara coloca lá, no curso. Cara, quantos cursos que você já olhou aí que tem mentoria por semana? Não vejo. O cara faz cinco lançamentos lá. E o cara coloca dois encontros de mentoria no lançamento. Na escola Ninja WP, você tem mentoria toda semana, cara. Você sabe o que é toda semana eu estar aqui para você? É isso. E aí você vai ter o plano Lifetime. Aí o outro cara lá, que você vai pagar dois mil reais no curso dele, ele vai te dar a oportunidade de dois encontros. Dois encontros, cara. Dois. Dois encontros, talvez você não consiga nem falar. É tanta gente para falar que talvez você nem consiga falar. Eu sempre falo, a Escola Ninja WP não é os cursos. Não é só os cursos. A gente tem aqui curso. Mas curso por curso, você tem em outros lugares na internet. Agora, em outros lugares na internet, você não tem o que a gente te entrega. Isso é fato. Não tem. E muitos aí, e muitos aí vão te entregar isso, vão te cobrar uma facada. Vão te entregar aí 10, 15 mil reais, você vai ter que pagar para ter acesso. Ok? Então, turma, é isso, tá? Quem tiver dúvidas, pessoal, quem tiver dúvidas, entra em contato com a gente. Eu vou deixar o link aqui, ó. O link que eu estou mandando aqui no chat agora é o link do plano vitalício da Escola Ninja WP. É o link do plano vitalício. Você tem que entrar e se cadastrar. Está todo mundo entrando no grupo do WhatsApp. No dia do vitalício, eu vou avisar no grupo. Vagas abertas. Você vai lá e pega. A procura vai ser insana, cara. Vai lá e pega. Beleza? Gente, um bom dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Quem quiser saber mais sobre a plataforma Ninja do SEO, que é a plataforma nossa de backlinks, entre em contato com a gente. Nós temos aqui uma plataforma de backlinks. Quem tiver interesse em ter acesso à ferramenta, é só entrar em contato com a Escola Ninja WP. Beleza? Turma, um forte abraço para vocês e nos vemos na próxima terça-feira. Tchau, tchau. Obrigado.